Falando agora de esporte, gente, porque olha só que bacana, a equipe de taekwondo aqui de Três Lagoas participou no último final de semana de um campeonato estadual e a equipe trouxe para Três Lagoas bons resultados. O taekwondo é uma arte marcial sul-coreana que originou de um esporte de combate. Hoje em dia é um desporto difundido em todos os continentes, inclusive aqui em Três Lagoas pelo mestre Celso. No último final de semana, nove atletas se destacaram na competição estadual, trazendo bons resultados para a nossa cidade. Baseando na equipe, a gente foi para esse estadual com uma equipe não muito grande, a gente foi em oito atletas. E a gente acabou que conseguimos oito medalhas de ouro e uma de prata. O desempenho foi ótimo, pelo número de atletas que a gente levou para participar, foi bom. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, tivemos muitas lutas boas, lutas bem aguerridas mesmo. A vitória acabou participando de duas mortes súbitas, que venceu o tempo de luta dela, estava empatada e vai, vamos dizer assim, para o ponto de ouro, foi para o ponto de ouro por duas vezes. Então foi um desempenho muito bom. A gente está batendo de frente com a academia Fábio Costa de Campo Grande, que é uma academia onde tem os, vamos dizer assim, os melhores atletas de taekwondo no estado. A gente está chegando lá, devagarzinho, vamos chegar lá. E o esporte tem atraído crianças de todas as idades. Preste atenção neste atleta. João Lucas, de apenas seis anos, 22 quilos, faixa cinza, categoria fraldinha. Foi medalhista no estadual. Como que é o seu nome? João. Quantos anos você tem, João? Seis anos. E você gosta de taekwondo? Desde quantos você está treinando? Três meses. Três meses? E você já ganhou medalha, já? Vamos ver sua medalha, mostra pra gente a medalha. Olha, como é que foi para conquistar essa medalha, você lembra? Carneiro. Hã? Carneiro. É, torneio? Você luta bastante? Ficou muito? Que isso? Mas a equipe do Mestre Celso tem uma galera que quer o ouro nacional. O desafio mesmo nem é entrar no tatame e lutar, mas sim gravar olhando pra câmera. É, eu tô ansiosa e tô bem animada que vou conseguir participar. Vai ser uma grande... Tudo bem, Thaís, o seu forte mesmo é nos tatames. O taekwondo tem mudado a vida desses jovens que optaram pela arte marcial. A exemplo disso, o Enzo Zouk, que pratica o taekwondo há um ano e meio. Destaque no estadual e dentro de casa. Meu comportamento, minha autoestima mudou bastante. É mesmo? Eu me soltei mais no taekwondo. E o pai confirma essa mudança do filho depois que começou a praticar o taekwondo. Cara, foi assim, coisa extraordinária. E o menino ficou outro menino, é um menino responsável, uma criança que surpreende nós em casa. Porque antes tinha aquela apelação do celular, meio que nada pra fazer, depois da escola. E aí a gente resolveu ele na pandemia trazer, por causa do contato, que não tinha só o contato mesmo de distância. E ele veio, cara, e ele gostou, nos surpreendeu esse tempo todo, já vai pra um ano, já mudou de faixa. O comportamento dele em casa é extraordinário, é um menino muito calmo, educado. Taekwondo, arte de lutar sem armas, que personifica as pessoas, vida longa aos atletas de Três Lagoas. E aí, João! Taekwondo, Três Lagoas!